Sem margens. Uma rádio dos diabos. Vamos então para a segunda parte desta conversa. Doutor Zé Luís Gaspar, o projeto Souto Moura vai ser uma realidade para a Alameda Teixeira de Pascoais? Vai ser uma realidade, até eu tenho muita expectativa relativamente a este projeto. Porquê? Por duas razões. A primeira, porque vai criar uma verdadeira praça, que nós precisamos de uma praça de maior dimensão, São Gonçalo é pequena, e, portanto, nós precisamos de uma grande praça aqui, e, portanto, ali vai ficar, efetivamente, uma grande praça. Outra razão é a aproximação desta praça a outro equipamento muito importante para os amarantinos, que é o mercado municipal. Portanto, uma peça também emblemática de Januário Godinho, e que importa realmente, enfim, ter aqui uma remodelação, seguramente não aquela que eu gostaria, até porque é um equipamento que o património não permitirá, seguramente, fazer a intervenção que eu gostaria. A intervenção é dar-lhe mais conforto, não é? Poder fechar, nem que fosse com vidro, mas, efetivamente, julgo que isso não poderei fazer, mas, independentemente disso, julgo que iremos ter oportunidade de criar, melhorar consideravelmente aquele equipamento. E depois, fazer aquilo que vem da lógica, aquilo que há pouco falávamos, aproximar a cidade do Rio, porque também vamos permitir toda uma abordagem ao Rio, que com o correr dos anos fomos criando barreiras, e desconstruindo essas barreiras, permitindo, obviamente, uma acessibilidade ao Rio. Portanto, eu tenho uma grande expectativa relativamente a este projeto, e eu espero que também, numa data seguinte, o possa materializar. E os amarantinos, a maior parte deles, concordam com esta posição? Sim. Está imune a determinadas críticas? Saúl, sabe que mal seria que não houvesse críticas, era sinal que eu nada faria, não é? Ou que nada fazia, melhor dizendo. Não, é assim, há coisas que eu não... Sabe, eu... Eu não sei, sei que estava na apresentação do projeto, quando o Souto Moura veio cá a Amarante para explicar. E ele, a determinada altura, perguntava a alguém qual é a sua profissão, não é? Eu sou arquiteto. Ele dizia, portanto, há aqui explicações que eu posso dar tecnicamente. E, portanto, ele explica, e bem, aliás, ele explicou a todos aqueles que quiseram colocar questões, e, portanto, lá não houve, a não ser algumas sugestões, e bem, dos críticos, dos tais críticos que sabem criticar. Lembra-me um falar da questão do sol e daquilo que é o verão aqui em Amarante, e bem, até porque são esses inputs que nós temos que dar para realmente poderem ser corrigidas em termos arquitetónicos. E a questão, por exemplo, da memória, daquele muro com aquelas saliências, manter, obviamente, esse traço histórico. Alguns inputs que foram dados, e bem, e que o Sr. Arquiteto seguramente incorporou no estudo, no projeto que está a desenvolver. Depois, aquela situação de algumas críticas que está tudo mal, às vezes as pessoas estão mal com a vida, não é? E, portanto, também, quando estão mal com a vida, também estão mal com o mundo, não é? E, portanto, Delfim, é sério, eu não ligo rigorosamente nada. Ligo, sim, eu tenho pessoas que são críticas por natureza, mas que eu respeito a sua crítica, porque são coerentes, não é? Está mal quando é o Partido Socialista, quando é o PSD, quando é a coligação, mas está mal, mas eles têm um fundamento, não quer dizer que eu concordo. Eu tenho vários amigos meus muito críticos, eu não concordo com eles minimamente. Então, quando mete futebol, é que eu não concordo mesmo nada. Portanto, estas coisas fazem parte da vida. Agora, há pessoas que realmente eu nem ligo sequer ao que dizem. Doutor Zé Luís Gaspar, o Hospital de Amarante não está, naturalmente, dentro da sua melhor ideia para este hospital. Acha que ainda vai a tempo de conseguir mudar? Assim, eu não dependo de mim, infelizmente. Se dependesse de mim, digo-lhe que já tinha mudado há muito tempo. Já lhe tinha tratado da saúde? Já tinha tratado da saúde, é um facto. Infelizmente, não se deve, obviamente, à intervenção do Presidente da Câmara. Eu tenho sido muito crítico, sempre fui muito crítico relativamente a este hospital. Eu entendo que nasceu mal e, ao fim de cinco anos, agora seis anos, continua mal. Depois de aberto, não se compreende como é que uma estrutura hospitalar em que se foram investidas mais de 30 milhões de euros, 33, o governo, e que ainda continua, independentemente do período em que vivemos. Vamos esquecer o período da pandemia e olhar só para o hospital em si. Obviamente que este é um período anómalo e, portanto, não há forma de poder melhorar agora nesta altura, a não ser tentar sobreviver. A questão é, aquilo que foi o projeto em si do hospital de São Gonçalo, em que houve a fusão para o centro hospitalar do Tamegui Souza, na altura havia um projeto que assentava em que este hospital ia ser um hospital vocacionado para um ambulatório. Quando iniciou, era suposto, então, que o ambulatório viesse todo para cá. Não veio. Aliás, fizeram obras no Hospital Central, na Fiel, aumentando o ambulatório para lá continuar o ambulatório. Isto, claramente, foi um sinal que nos foi dado. Eu lembro-me de alertar para este sinal e dizer, mas como é que é possível? Então, é este ou não é que dizer? O que fazia sentido, deixe-me dizer. Agora, a questão é que há aqui muitas forças ocultas, que eu não lhe sei explicar, mas que já começa a chatear, sabe? E, portanto, já começa a chatear em que esta inoperância, e isto é transversal aos partidos, é transversal aos vários conselhos de administração que por lá correram, não há vontade política, não percebo. E, portanto, eu espero que alguém, um dia, possa olhar e dizer e perceber que este hospital tem que ganhar asas para isso. Se querem uma sugestão, é dar autonomia novamente ao Hospital São Gonçalo. Vamos separar novamente o centro hospitalar e dar autonomia a este hospital, julgo que é a única saída que temos, para voltarmos a ter um hospital a sério, a tratar, porque eu lembro, a quem me esteja a ouvir, é que este hospital tinha uma área de intervenção de cerca de 180 mil pessoas. Portanto, era importante que ele continuasse, porque há aqui uma área que, neste momento, está descoberto, porque o hospital central, o hospital em Penafiel, não tem capacidade de resposta. Só para perceberem, o hospital de Penafiel foi feito para um universo de 300 mil habitantes. Neste momento tem mais de meio milhão de habitantes. Ele não tem capacidade. E por isso é que urge que se faça alguma coisa em Amarato. A barragem de Fridão soube só uns dias atrás que, de forma definitiva, não se vai construir. Ficou satisfeito? Ficou tranquilo? Fiquei tranquilo, até porque a barragem de Fridão, e eu tenho, deixe-me dizer isto de forma clara, eu não sou fundamentalista, não sou contra barragens, muito pelo contrário, acho que é uma energia limpa e, portanto, é importante barragens. Mas, acontece é que esta barragem tinha um problema, que era em questões ambientais. Entre as duas barragens, que havia uma barragem de Montante e Barragem de Jusante, a de Montante tinha uma altura de 97 metros e a de Jusante tinha de 34 metros rúbio. E, num espaço, elas separadas 4 quilómetros, a 4 quilómetros aqui da cidade, portanto, a primeira barragem estava a 4 quilómetros da cidade, a segunda a 8 quilómetros da cidade, portanto, elas estavam 4 quilómetros uma da outra. Acontece que, durante o dia, ela oscilava entre 9 a 12 metros, ou seja, imagina o que é... Eram 4 quilómetros de rio inviabilizados. Eram 4 quilómetros de rio inviabilizados e o rio a subir 9 a 12 metros. Se a pessoa puder imaginar o que é isto em termos de prédio, um prédio de 12 metros é um prédio significativo. Agora, vejam o que é isto em termos de margem do rio, em que, efetivamente, ia criar, em termos ambientais, íamos ter ali uma faixa preta, ou despida, depende, é porque depois o rio não há um canal direito em que sobe, em que o rio, quando desce limpa, não, há. E ocupar campos, está a ver o que é o depósito de lamas e de lixo, nesta extensão toda, era grotesco só a imagem de pensar. E nunca ninguém, deixe-me dizer, havia muitas, e bem, gente a falar de outras preocupações, atendendo à onda de imundação, enfim. Eu nunca entrei por aí, mas, realmente, só pensar que se houvesse um problema na barragem, que a barragem ficava destruída, isso era algo que poderia acontecer. Dizem que as barragens não caem, elas caem. Portanto, nós já assistimos no mundo a algumas barragens a cair. E, portanto, qualquer uma pode, isso pode acontecer, até um simples atentado pode fazer com que ela possa cair. Mas a questão principal era a questão ambiental. E, portanto, neste momento, fiquei satisfeito de saber que, efetivamente, não vai ser feita, embora continue algo apreensivo com a barragem de Daivões, a Ribeira de Pena, que temos que estar atentos para perceber se, efetivamente, a regularização do caudal vai ser feita. Em relação ao caminho de ferro, Amarante, no seu ponto de vista, deve ter ou não um comboio aqui a passar? Tem que ter. Aliás, eu sou dos que acredito que, mais ano, menos ano, o comboio irá voltar a Amarante. Por mim, voltava já. Agora, eu sei que, por parte do Governo, não há essa intenção. Tanto é que, ainda agora, conseguimos protocolar um acordo com o IP e, portanto, em que o município de Amarante agora vai começar, ainda este ano, a desenvolver o projeto para a reabilitação deste canal para transporte. Se houvesse vontade do Governo começar, dentro dos dois, três, quatro anos, uma obra, obviamente não iria ceder à Câmara. No entanto, esta cedência, para quem estiver a ouvir, perceber que esta cedência está lá, no seu articulado, a devolução do canal, mal o Governo quer avançar com a recuperação para a ferrovia. E, portanto, está calculado. A única coisa que nós vamos fazer, daqui até haver vontade de materializar o canal para a ferrovia, nós vamos convertê-lo num espaço em que vamos ter um autocarro a fazer vai e vem até à liberação, permitindo uma melhor ligação ao Porto. A autarquia não pode assumir esse projeto? Da ferrovia? Sim. Não, não pode. Se pudesse, e se pudesse candidatar como o Governo vai fazer, eu pagava. E eu vou lhe dizer porquê. Nós fizemos o estudo, aliás, foi um dos primeiros projetos que eu fiz quando cheguei a... Projetos, não. O estudo que eu fiz quando cheguei ao município foi, contratei o engenheiro Álvaro Costa, que é uma referência da ferrovia a nível nacional, foi ele que também fez o projeto agora, o estudo para a CIM, para a nova linha que pretendem idealizar no Sousa, que também não se sabe quando, mas, enfim, há esse estudo. E bem, porque julgo que é um... A ferrovia em Portugal tem que ganhar nova expressão e eu acredito que daqui por 10, 15 anos vai ser... vai-se começar a materializar algum destes projetos. Agora não, mas acredito que neste espaço temporal isso irá materializar. Mas, como eu dizia, quando eu fiz esse estudo, porque eu acreditava que pudesse ser viável e então, inclusive, com... Na altura ainda a refer, antes de haver a fusão com... e se criar o IP, em que a Junta Autónoma das Estradas e a refer se fundiram e criaram o IP, e, portanto, eu na altura ainda tive a oportunidade de reunir lá, apresentar o projeto, o projeto que era, numa lógica de sustentabilidade de várias linhas, porque, eu costumo dizer, porque para ser sustentável tem que ter pessoas, para ter pessoas tem que chegar aos locais, para chegar aos locais é de se fazer obra. E, portanto, nós era troços de 10 quilómetros, por exemplo, de caída ao marco, de marco amarante, era, por exemplo, de Aveiro a São João da Madeira, era de Braga a Barcelos, enfim, pequenos troços, de pequeno investimento, em que chegava a população. E aí criava uma rede com pessoas a andar nela. E, portanto, era isso que nós, na altura, idealizávamos. Isto foi bem acolhido, mas, entretanto, houve alterações de governo, e, portanto, isso acabou por cair. Aliás, é aqui, quando há pouco ainda dizia que havia alguém que se acha dono da verdade e que criticou que andava aqui a tecer algumas considerações negativas, por exemplo, uma das primeiras observações que esse sujeito fez em Amarante foi relativamente à linha do Tâmega, em que dizia vejam lá o disparate, isso está na net, quem quiser descarregar e ver as ditas becuidades, não é? Que, relativamente à linha do Tâmega, porque o Presidente da Câmara quer a linha do Tâmega, agora vejam só, e depois dizia uma série de atuardas negativas em relação à minha pessoa. Bem, mas não interessa. O que interessa aí é que nós, em Amarante, vamos ter aquele canal dedicado a transporte, em que vamos por um autocarro em qualquer amarantino vai poder comprar o bilhete e ir até o Porto, portanto, em que o interface vai ser feito, em que não vai haver aqui perdas de tempo do género, vou estar meia hora à espera do autocarro, não vai estar, é logo imediato e isto vai trazer, obviamente, um grande conforto para Amarante. Deixe-me dizer, para quem esteja a ouvir, não será este ano que eu vou materializar este projeto, estou a fazer agora, porque só agora é que eu consegui oficializar o projeto, o protocolo, porque houve um atraso por causa de umas instalações que estavam cedidas a uma associação em Vila Caís e isto fez com que uma associação que já não tinha, já estava inativa há muitos anos, mas foi preciso encontrar ainda alguns elementos que fizeram parte para criar uma assembleia para destituir e entregar aquilo novamente ao IP, portanto, isto demorou muito tempo, muitos meses, mas eu consegui agora, com a ajuda do Sr. Presidente da Junta de Vila Caís, desfazer este novelo e neste momento estou em condições para poder avançar com o projeto, eu já tenho um estudo prévio, aliás, tive que o fazer, para saber se era viável ou não esta é a minha pretensão e eu quero acreditar que durante este ano tenho o projeto pronto para depois então poder iniciar a obra. Aliás, o protocolo prevê três anos para eu materializar a obra e portanto, dentro de três anos seguramente os amarantinos já vão poder andar nesse canal e poder se ligar ao Porto mais rapidamente. Muito bem, Dr. Zé Luís Gaspar, de que forma a pandemia tem afetado o Amarante? Também é uma forma que afeta todo e qualquer conselho deste país e o mundo inteiro. Nós vivemos atormentados porque em Amarante os indicadores são muito, muito, muito negativos. Estamos a falar ativos, na semana passada já tínhamos 700 e tal pessoas ativas, o que é muito preocupante. Já faleceram mais de 85 amarantinos diretos do Covid. Eu acredito que indiretos também outros tantos, não sei, mas muita gente já faleceu e isto é um motivo de grande apreensão, primeiro pela vida humana e que isto é a nossa primeira grande preocupação e por isso é que todos aqueles que nos estiverem a ouvir vamos todos ter muito juízo, vamos todos ter muito respeito e muito cuidado pela vida humana e vamos tentar ao máximo estar protegidos. Claro que em qualquer momento podemos ser contaminados, obviamente que há coisas que não podemos fazer nada, mas vamos respeitar estas regras e obviamente que depois há uma segunda dimensão para além desta que é da vida humana que é maior, obviamente, mas a segunda dimensão que tem obviamente a ver com a atividade económica, nós temos, eu julgo que todos estamos muito preocupados com aquilo que é o nosso comércio, o nosso comerciante, a nossa restauração, eu não sei como é que eles vão conseguir sobreviver, sinceramente não sei, espero que o governo, aquilo que diz que vai tentar dar ajuda e apoio, que isso é uma competência do governo, não é a minha competência, se fosse minha e se eu tivesse dinheiro também o faria, aquilo que está à minha escala obviamente que faço, mas obviamente que é muito pouco, não chega a nada para tentar que eles possam sobreviver e depois o resto da economia, quer dizer, porque indiretamente nós temos aí muita fábrica, muita indústria que está a passar um mau bocado e vamos ver, mas estou muito apreensivo, até porque aquilo que era uma expectativa de chegarmos à Páscoa e começar a ver aqui já alguns sinais, sabemos que isso não acontece, sabemos que ainda vamos estar neste período com elevados níveis de preocupação, aliás estamos neste momento a viver dos piores, o pior período desta pandemia e portanto não é expectável sequer no verão estarmos ainda com níveis de confiança que nos permitam retomar a atividade. A ver vamos, a ver vamos e vamos ver quando é que realmente agora as vacinas começam a chegar com mais força, aquilo que tem chegado é muito pouco para realmente dar níveis de confiança e a imunidade de grupo não está a acontecer, vamos ver se no último período do ano possa haver outros níveis de confiança. Há uma pergunta que certamente que os samarantinos gostariam de saber, os responsáveis do MIMO colocaram o município de Amaranta em tribunal. Sim. o presidente, como é que o presidente reagiu a essa atitude? É assim, eu tenho que respeitar, é assim, há aqui questões que eu tenho que respeitar a opinião de cada um e neste caso a organização do MIMO falou tudo uma lei que saiu, essa sim, uma lei leonina que saiu em que por reação a alguma contestação que havia da parte do mundo de espetáculo em que diz o seguinte, a primeira lei que saiu que é caso houvesse programação que teríamos que fazer um adiante de 50%, enfim, à volta disto. Nós não tínhamos programação e portanto estávamos descansados, obviamente que havia aqui uma situação que eu estava preocupado, eu sabia que quando abri concurso não assinei contrato mas que havia despesa por parte da organização até porque estas coisas é assim e o código da contratação pública prevê de que nestes casos se possa interminizar a entidade pelos custos incorridos, ou seja, imagina a senhora que veio do Brasil com certeza teve despesa e portanto também era justo que se eu cancelasse atendendo à pandemia o contrato que neste caso ainda não tinha havido mas havia uma intenção de contrato de que eu obviamente interminizasse a pessoa pelos custos incorridos das viagens do hotel isso é normal e portanto a minha primeira preocupação foi dizer falem com a pessoa para realmente ver a despesa que a senhora teve porque eu também não quero prejuízo de ninguém nem amarente precisa que alguém tenha prejuízo à sua conta acontece com esta lei e depois os advogados já fazem o resto do trabalho que é tentar ver bem vamos aqui aproveitar e tal claro que eu também com base nessa mesma lei da interpretação que nós tínhamos atendendo que não havia programação não havia direito eu dar os testes 50% depois entretanto passado um mês ou dois saiu uma nova lei sobre esta primeira ainda pior em que dizendo que tendo iniciado o procedimento que também incorria em pagamento de 50% e estamos a falar que é muito dinheiro nós já tínhamos anulado todos os procedimentos depois há aqui uma questão de olhar para a lei e tentar ver qual é a interpretação por isso é que eu respeito a atitude da entidade que entendia que havia direito a pagar eu tenho pareceres que de entidades que me dizem que não poderia fazê-lo bem quando é assim é sem ninguém se chatear os tribunais saíram para alguma coisa eles que definam se tiver direito o município paga se não tiver direito o município não paga é muito simples o que é que importa aqui é se isto pode beliscar ou fazer com que o município de Amarante chateado possa acabar com este festival não quero acabar com o festival eu julgo julgo que este é um festival que ganhou aqui uma importância muito grande aqui na região norte e no país no país todo inclusive e é uma marca é uma marca de Amarante neste momento e portanto eu gostava que continuasse eu sei que este ano é de todo impossível que ele possa acontecer portanto eu já não vou até porque nós sabemos que os níveis da pandemia não vão permitir que em agosto está tudo a ser outra vez cancelado que o possa realizar este ano mas eu quero obviamente realizá-lo em 2022 e portanto da minha parte e o município de Amarante sem ressentimentos sem ressentimentos continua à espera obviamente daquilo que possa ser ou um possível acordo ou então o parecer do tribunal e respeitarei a decisão e da minha parte vou querer obviamente que ele continue e portanto é isso que eu vou fazer se de lá de lá estiver melindrado e não quiser aí é outra coisa irei obviamente para uma alternativa da minha parte dizer-lhe com toda a abertura que com certeza que gostava que o mimo continuasse se não continuar volto a dizer não será por não ter eu vontade obviamente que terei uma alternativa porque Amarante tem responsabilidades na área de música somos cidade criativa da Unesco e na altura eu responsabilizei-me por alguma programação que entretanto esta pandemia fez com que eu tivesse que cancelar grande parte da programação aliás o ano de 2020 era um ano marcado por uma mudança a vários níveis em termos de comunicação enfim tive que cancelar suspender não cancelei suspendi e portanto irá arrancar seguramente para o ano este ano já não irá arrancar nada disso para realmente materializar aquilo que era o projeto que nós tínhamos com a Unesco e que julgo que vai ser muito importante para o país e portanto permita-me que já fale assim já mais num território mais alargado com algum orgulho porque efetivamente vai ser importante para o país Estamos quase a finalizar duas questões mas muito rápidas quase oito anos depois da sua presidência Dr. José Luís Gaspar Amarante está melhor? Eu acredito que está muito melhor sinceramente eu acho que nós ganhamos aqui níveis de confiança que eram muito importantes eu acho que já olham para Amarante de uma forma diferente eu curiosamente mesmo lá fora ainda agora falava do Unesco reparo nós na rede na rede mundial nós temos muita gente a seguir tudo o que nós fazemos nós todos os dias chegam testemunhos a falar de algum apreço de muito aquilo que vamos fazendo nós também quer dizer começamos a trabalhar através de alguns projetos do Urbacte trabalhando aqui numa teia numa rede europeia e com algum orgulho eu digo que somos poucos municípios que trabalhamos por exemplo ainda agora somos promotores de um projeto Urbacte que trabalhamos com 10 cidades europeias e somos nós os mentores dessa rede já fizemos parte de três redes anteriores ainda fazemos uma que é ligada até ao setor do agroalimentar e que é o BIPATnet que também fazemos parte e portanto isto começamos a Marante começa a estar numa rede já muito mais alargada já não nacional já extravasa isto e a comunicação tem sido feito tem trazido e a visibilidade que nós damos deixe-me dizer que é mostrar o que somos nós não precisamos de inventar nada nem tentar fazer cosmética para nenhuma das nossas paisagens nós somos uma terra única paisagens fantásticas a nível mundial quem nos vir seguramente tem vontade de vir e de vir aqui conhecer a Marante temos também quero agradecer na sua pessoa a toda a comunicação social que tem ajudado a materializar isto falar da Marante pela positiva aliás ultimamente a Marante tem sido falada pela positiva nos últimos anos e isto é muito bom porque isto dá vontade de conhecer quando se fala bem de alguém quando nós falamos bem de alguém temos vontade de conhecer essa alguém se falamos bem de um território também temos vontade de o conhecer e nós temos ainda agora bem recentemente um jornal internacional o The Guardian que fala de 21 locais a conhecer no mundo em que a Marante em Portugal obviamente é o cabeça de cartaz isto é um motivo de orgulho para nós amarantinos sabe porque nós somos uma gente muito bairrista bairristas mesmo nós somos muito bairristas é quase um bairrismo doentio é doentio nós percebemos isso quando saímos daqui e falamos da nossa terra não é? já lhe aconteceu assim a mim estamos aqui enfim vamos andando às vezes vamos esquecendo do que somos mas basta sairmos aqui ao lado olhamos para a nossa terra e ficamos cheios de orgulho ai a Maranta é a melhor terra do mundo nós somos assim e portanto isso para nós também nos afaga o ego e eu acho que ultimamente os amarantinos e uma palavra de grande grande gratidão para todos os amarantinos que têm sabido acolher toda a gente de forma elevada e isso é muito bom nós vimos isso ainda há pouco o Delfim falava do mimo a forma como os amarantinos começaram a tratar o mimo o nosso mimo isto é uma expressão fantástica o comerciante a restauração diziam o nosso mimo apadrinharam e adotaram o mimo adotaram como deles e isso é que fez o sucesso da marca mimo e amarante e é isto que ultimamente os amarantinos têm ajudado a materializar e dizer que hoje estamos melhor que ontem e isto deve-se aos amarantinos não se deve a mim obviamente eu só sou um instrumento para materializar muito daquilo que era a vontade dos amarantinos e é aquilo que eu estou a fazer repare eu não invento nada eu não invento nada eu materializo aquilo que é a vontade dos amarantinos quantas vezes o Delfim não falou de uma sala de espetáculo mas quanto durante quantas décadas não falou da necessidade até um homem que esteve sempre ligado às artes quantas vezes não falou da necessidade de trabalharmos o Rio todos nós falamos todos nós falamos e portanto eu estou a materializar deram a oportunidade de ter aqui este cidadão que pudesse materializar a vontade dos amarantinos é o que eu estou a fazer e é aquilo que irei continuar a fazer se os amarantinos quiserem e digo-lhe concretamente a resposta que diz é afirmativa amarante hoje está muito melhor do que esteve ontem Presidente gosta gosta da 12 porque este é ano de eleições já vai fazer 8 anos gosta ou não gosta claro que sim claro que sim vai a jogo claro que vou deixa-me dizer que vou se obviamente o meu partido e a coligação se o quiser primeiro temos que ver eu gostava como sabe isto é tem um chapéu maior que aos partidos que é o afirmar amarante é muito maior que aos partidos deixa-me dizer porque nós materializamos aquilo que há pouco dizia a vontade amarantina e portanto primeiro eu gostava de continuar com este chapéu muito acima dos partidos e depois obviamente eu não deixo de representar um partido e portanto eu quero acreditar que vão dar o seu voto de confiança se o derem com certeza que serei até porque ao longo desta conversa deu para perceber que eu tenho muitos projetos que eu quero continuar portanto eu quero continuar a materializar o sonho amarantino e portanto se assim for obviamente serei candidato com muito gosto irei tentar materializar o máximo daquilo que é a nossa vontade quero ficar na história não é? não quero ficar na história ouça isso é sabe o poder é efêmero e portanto não vale a pena estarmos aqui com esta questão de ai ouça eu sou quem sou sou filho de um serralheiro um grande homem um grande homem que eu não chegarei aos calcanhares dele não chegarei não irei conseguir ele é muito maior do que eu já partiu infelizmente mas era um homem muito sério muito sério e eu quero ficar como ele ser um homem recordado como um homem sério com vontade com determinação ficar a história ouça eu depois de partir o que é que interessa? interessa é enquanto eu estou cá poder realizar aquilo que é a minha vontade e poder porque não materializar a vontade também dos amarantinos Uma última mensagem aos amarantinos Olha neste período de pandemia continuem a ter muito cuidado a respeitar a respeitar este vírus mal fadado que assolou o planeta muito respeito porque esta ideia de que só os seres com muita idade hoje em dia o maior foco de incidência é na juventude e temos centenas 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 de pessoas hospitalizadas e em risco de vida e portanto tenha muito cuidado muito respeito proteja a sua família proteja os seus amigos proteja os seus vizinhos e portanto proteja-se a si é a palavra que lhe dou a segunda nota é vamos acreditar na nossa terra e vamos continuar a ajudar a crescer a crescer de forma sustentável de forma organizada dando tempo ao tempo porque o tempo ajuda a corrigir nós estamos numa tempo num tempo num período em que estamos a corrigir muitas das coisas que era a nossa vontade e estamos a conseguir a conseguir com o seu apoio e muito obrigado pelo seu apoio muito obrigado por tudo aquilo que tem ajudado a materializar foi um gosto presidente tê-lo por cá sugeriu a música na primeira hora e tenho aqui a próxima música também sugestão sua o Pedro Fidalgo o Amarantino permita-me uma nota o Pedro o nome artístico é o Novo é seguramente das melhores vozes nacionais é seguramente e é um grande um grande Amarantino aliás basta ouvi-lo falar da paixão que ele tem pela sua terra e para o Pedro se me estiver a ouvir um grande abraço muito sucesso que ele merece é um grande Amarantino um grande apaixonado pela sua terra mas acima de tudo é um grande artista e claramente das maiores vozes de Portugal e com o Pedro Fidalgo e o Novo nós fechamos então muito obrigado doutor Zé Luís Gaspar e cuide-se muito obrigado muito obrigado muito obrigado e até a próxima Amém.